MÚSICA Miguel, a Band in the Van, mais uma forma de publicitar o Superbox Superrock? Sim, mais uma forma do Superbox Superrock sair dos três dias do festival, vir à rua ao encontro das pessoas, ao encontro dos nossos clientes, ao encontro dos jovens que gostam de música e, de facto, com o alinhamento de bandas que vão ao festival ou que já tocaram no Superbox Superrock, vir trazer o festival Superbox Superrock para fora de portas e para que as pessoas que, por diversas razões, não possam ir ao MECO, sintam um bocadinho do perfume do festival aqui na cidade de Braga. Felipe, capta-te a honra de levar o Superbox Superrock a todo o Portugal. Estás contente com isso? Estou muito feliz. Acho que a oportunidade que me deram de representar a promoção do Superbox Superrock, Band in the Van, foi sem dúvida muito importante para mim, porque foi um regresso. Eu acabei de vir de Londres ainda há pouco tempo e acho que comecei muito bem com este tipo de abordagem. O facto de terem o Felipe Pinto e a banda dele é uma grande mais-valia. De facto, o Felipe é um excelente performer, com uma voz incrível, que venceu o concurso dos ídolos. É um amante do rock. Esteve em Inglaterra, de facto, a aperfeiçoar aquilo que já eram as suas enormes qualidades. E, portanto, temos aqui os condimentos todos para ter um grande conselho. Muitas das bandas que vão ao festival Superbox Superrock são bandas muito do meu agrado. Acho que este ano é um dos melhores cartazes que temos e é uma honra poder receber bandas muito conceituadas lá fora.